Música A coisa é fácil, além da mente, a mente mente bem Efeito rápido, fato ingrato, é que sumiu alguém Minha joia rara, quanto me custa calar nessa hora No escuro que devora, a devoção do seu sem É a dor do quarto, a porta aberta, espera quem não vem Minha pavora, lhe olha e não saber com quem Minha joia rara, como é triste lhe saber nessa hora Essa dura prova é, como zelado o seu bem Pois o caçador de alma vem, só que me diz o radeiro vem É o impostor, cai na sua matíria, é iludido alguém Roubam-lhe a alma e é mais um robô Pois o caçador de alma vem, só redente e só radeiro vem É o impostor, cai na sua matíria, é iludido alguém Roubam-lhe a alma e é mais um robô Malícia olfador Jogo da passeado Pra desmascar a imposto É simples, senhor Malícia olfador Em jogo da passeado Pra desmascar a imposto Em cada esquina, Deus promete a vida eterna Mal sabe, menina, isso tudo é uma guerra Minha joia rara é uma saída dessa gaiola Onde o mundo aqui fora é só cheio de pecado Mas a mentira, por sorte, tem penas curtas E a verdade sobrepõe a força bruta Minha joia rara é uma saída dessa gaiola E nós movemos céus e terras Pra lhe livrar Pois o caçador de alma vem, só que me diz o radeiro vem É o impostor, cai na sua matíria, é iludido alguém Roubam-lhe a alma e é mais um robô Pois o caçador de alma vem, só que me diz o radeiro vem É o impostor, cai na sua matíria, é iludido alguém Roubam-lhe a alma e é mais um robô Usar de flor Perfumado Cheio de luz e de calor Esse é o nosso amor Usar de flor Perfumado Cheio de luz e de calor São do Brasil Made em Viela É xухunamamamamdou És uma Estíxuma Bastardiça És uma Ó Ok A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL